Você tem que dar, tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta, eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu diz e o amor não tem fim. Eu lhe mando outra, explicando tintim por tintim. Olá, bom dia! Seja bem-vindo mais um Tintim por Tintim ao vivo aqui pela TV Claré. Hoje é quinta-feira. Mas gente, não! Que semana que passa rápido desse jeito! É igual o ano acabando já, tudo rapidão. Bom, a gente começa com uma mensagem como sempre, muito especial. Presta atenção. A vida é uma dança. Quando uma porta se fecha, a outra se abre. Quando um caminho termina, a outra começa. Nada é estático no universo. Tudo se move sem parar e tudo se transforma sempre para melhor. Habitue-se a pensar desta forma. Tudo que chega é bom. Tudo que parte, também. É a dança da vida. Dança de forma como ela te apresentar. Sem apego ou resistência. Há um mundo a ser transformado. Seu papel é contribuir para deixá-lo melhor do que você encontrou. Recursos para isso você tem. Só falta a vontade de servir a Deus, servindo aos homens. Quando nos colocamos no lugar do outro, algo muito mágico acontece dentro de nós. O coração se abre, a generosidade se instala dentro dele e nasce a partir daí uma enorme compreensão acerca do propósito maior da existência, que é a prática do amor. E o exercício diário da compaixão que faz de nós, seres humanos, de primeira classe. Quem disse isso? André Luiz. É outro que sabe um pouco das coisas. Sabe um pouquinho, né? No meu entendimento, sabe bastante. É verdade, gente. Com certeza. Aí a gente acredita no que a gente quiser, né? E o amor... Ah, o amor... E aqui não acreditar no amor... Pois é, né? Fica complicado, né? A lência está toda reluzente hoje. Eu já estou. Eu falei para o pessoal, gente, olha, parece que eu estou bronzeada, né? É a cor da blusa, né? É a cor da blusa, tá vendo? Você viu? Tá vendo? Pode dar um equilíbrio aqui, ó. Deve ter me contado para vir com o amarelo e limão. É verdade. Aí assim, um amarelo só. Tudo bem, Colli? Tudo ótimo, né? Mais um tintinho com a gente aqui. Toda manhã, né? Você com a gente aqui. E hoje, como prometido... Fez o bolo de iogurte e agora eu vou ensinar a fazer o iogurte aqui, né? Você é um bolo de cabelo novo. G. G. Ah, beijo G Nunes, querido. Um astral super bom no salão. Estou com o meu cabelo todo solto aqui, iluminado, hein? Do G, ó. 2018, quero você aqui comigo de novo, hein? Opa, até essa hora no salão da uncórdia, né? Eu tô fudindo. 2018, tá? Aqui. Muito bem. Fácil de fazer iogurte? Fácil. Tem umas manhas, né? Porque pode ser que você faça aí, depois vai lá ver e não virou nada, né? Então, tem umas manhãzinhas e tal pra dar certo. Mas aí eu vou falar tudo aqui, inclusive, do natural que eu vou ensinar aqui, ensinar a fazer o grego também. Hum, que delícia, hein? Aquele mais consistente, assim, né? O grego é bom, né? Gostou. Demais. Custa caro, né? Fazer em casa, gente. Pois é. E outra, aí você tem a certeza do que é que tem ali. Mais ou menos, porque vai um leitinho aí, né? Que a gente nunca sabe o que vem dentro das caixinhas, né, gente? É. Mas aí tenta comprar um boa qualidade. Eu compro aquele tipo A, aquele melhor, né? Aquele melhor, exatamente. Melhor do que aquele de caixinha lá. Tenho certeza que vai virar. Que a gente torce todos os dedos porque tem só leite, né? É isso aí. Sabe que não é. É um prazer, né? Ah, gente, olha, além do nosso iogurte natural hoje, que a partir dele você faz inúmeras receitas, tá? Nós vamos falar hoje de cirurgia plástica, por isso tá aqui comigo hoje o doutor Marcelo Azevedo. Bom dia. Bom dia, Poliana. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Doutor, eu trouxe aqui umas próteses. Olha, todo mundo tava curioso pra sentir a textura da prótese de silicone. Mas a gente explica, né? Tem prótese de bumbum aqui também, né, doutor? Sim, sim. Aquela prótese primeira lá é a prótese de bumbum. Essa aqui, né? A pessoa ainda coloca bumbum, doutor? Ainda. Na verdade é uma cirurgia que tem uma grande procura, mas muita gente... Não fala. Ah, não fala? Aham. É segredo. É segredo. Né? Porque aquelas que a gente vê na televisão, aquelas popozudas, né? Aquele poço que dança, aquelas meninas lá que a gente já sabe os nomes, você sabe que põe, né? Porque aquele popozão grandão lá... Aquele volume todo, né? Não é só genética, né, gente? Nem maniação, precisa de uma ajuda. Mas aí, né? Não pensar. Não pode tomar... Tomar nesse... Injeção no bumbum mais. É, na verdade, assim, é uma curiosidade da cirurgia que o pós-operatório dela, a gente na verdade pode limitar pro resto da vida a injeções específicas daquela que é conhecida da injeção intramuscular no bumbum. Mas tem outras técnicas que podem ser feitas, tudo. Injeção na lateral da coxa, né? E no pós-operatório tem que ficar de bumbum pra cima? Tem. Eita! Vamos conversar sobre isso. Tem que tá querendo. Bumbum pra cima. Não, eu não quero aumentar nada na minha vida. É disso pra menos, gente. Nada. Não quero pôr nada desnecessário. Vamos tirar só. Ah, gente. Bom, o Roberto tá aqui comigo, vocês já viram, né? Veio equipada hoje com... Deixa eu arrumar seu fiozinho aqui. Com máquina e tudo. Tá querendo aparecer. A gente vai fazer uma bolsinha que é rápida. Fazer praticamente ela inteira no programa. Olha, gente, uma bolsinha tira-colo, de retalho. É, dá pra aproveitar as faixinhas. Se não quiser, dá pra fazer com o tecido inteiro também. Que é um modelo bem basiquinho. Você pegou, saiu o celular, carteira. Aquela que a gente adora quando vai viajar, né? Tira-colo, porque não pode ficar... Não é porque é turista que tá no país. Mesmo que você estiver em outro país, viu, gente? Na Europa, tem crime do mesmo jeito. Tá menos, muito mesmo. Mas tem. Pode estampar na testa turista. Tem que dar uma disfarçada. Essa é pratiquinha e rapidinha de fazer. Toda vez que eu fui pros Estados Unidos, nunca consegui me dizer que eu sou de lá, né? Porque a cara, né? De italiana, né? De brasileira. Rapidinho. Então, a gente vai ensinar a fazer bolsa hoje. Mais uma técnica de costura. Bom, doutor. Bom dia de novo. Bom dia, Paulinha. Nossa, o pessoal aí em casa deve estar com a cabeça fervendo de dúvidas, né? Quem é que já nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Acho que todo mundo sempre tem alguma coisinha pra gente melhorar ou alterar, né, doutor? Sim, sim. Na verdade, acho que é muito importante passar que a cirurgia plástica, ela não é de um caráter somente estético. Acho que é fundamental que a gente tenha a noção de que existem as cirurgias, inclusive, plásticas reparadoras. Reparadoras. Que às vezes pode devolver uma mutilação decorrente de um trauma. Às vezes decorrente de uma cirurgia, por exemplo, oncológica. Retirada da mama por um tumor de mama. Ela pode ser usada pra, na verdade, voltar ao ritmo da pessoa, pra só voltar a ter uma vida normal, né? Quando se fala em cirurgia plástica, todo mundo lembra da parte estética. É a prótese de mama, é a lipoaspiração. Mas eu acho que, inclusive, essas cirurgias estéticas, elas também têm um caráter que não é só fútil. Então, a minha percepção é de que você pode, às vezes, devolver uma pessoa a uma sociedade muito mais tranquila, uma orelha de abano que incomoda ela, bullying na escola. Crianças, né, doutor? Crianças. Quantas mulheres que, às vezes, nunca deixam o cabelo solto por causa de uma orelha de abano? Ou, às vezes, na verdade, não colocam um biquíni, pensando numa praia, tudo porque ela tem um seio muito pequeno. Ou, às vezes, aquelas mulheres que têm seios muito volumosos que isso pode incomodar a postura, dor nas costas. Então, acho que a cirurgia plástica, apesar de todo mundo vincular alguma coisa fútil... Só no meu lado da beleza, ela tem a questão da saúde. Sim, com certeza. E é da porcentagem, a questão da saúde tem uma porcentagem considerável na cirurgia. Sim, 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 é fundamental. Primeiro de tudo, assim, a programação de... antes da pessoa chegar numa consulta de cirurgia plástica, eu acho que se aquilo incomodou tanto a pessoa ao ponto de ela passar, é algo que a gente tem que considerar. Se você não incomoda muito, a gente vai deixando, né? Ah, um dia, quem sabe? Um dia, um dia... Porque não incomoda muito. Sim, sim. E nem traz problema pra saúde. E o muito engraçado é que é muito frequente no consultório. Às vezes, vem a própria paciente, na verdade, acompanhada do esposo, e o esposo sempre vai falar assim, você não precisa disso, eu te amo desse jeito, você é linda do jeito... Mas o incômodo pode ser que, às vezes, para as outras pessoas, seja uma coisa muito imperceptível. Mas que para aquela pessoa lá é algo que incomoda demais. Exatamente, exatamente. Porque a gente está sempre buscando ser feliz, né? Viver bem, gostar, olhar no espelho e gostar do que está havendo. E a mulher é, acho que, mais que o homem, né? Sim. A porcentagem de cirurgias plásticas é maior com as mulheres. Sim, não é maior. Hoje em dia, assim, a frequência... Eu estava fazendo um estudo das minhas cirurgias, chega na faixa de 85 até 90% das cirurgias são realizadas em mulheres. Claro que tem sempre as pessoas que abusam. Sim, sim. As pessoas que abusam da cirurgia plástica e que acham que ela vai resolver todos os nossos problemas. Você está brincando, antes de começar o programa, de fazer lipoaspiração, né? Eu falei assim, não, precisa lipar primeiro o cérebro, a boca, que depois fez a lipo, mas não mudou o comportamento. Não, é fundamental. Na verdade, até é importante que esse comportamento tenha que ser mudado antes. Antes. Porque não adianta você falar, eu vou fazer uma lipoaspiração e depois eu vou me cuidar, vou para a academia, vou fazer dieta. Acho que o interessante é que você tenha bons hábitos, porque acho que o segredo de um resultado final bacana, que seja mantido, de qualquer cirurgia, principalmente corporal, vamos falar assim, é estabilidade de peso. Eu falo isso com as minhas clientes todas. Eu falo assim, não adianta você falar assim, eu vou perder peso depois, eu vou manter dieta. Se você não tiver uma dieta equilibrada antes, bons hábitos, atividade física, não tem cirurgia plástica para o resto da vida. Não vai resolver. Não, não existe. Vai voltar, dali um tempo que você estava te incomodando, ali, bate na porta de novo e fala, ó, você não me abandonou, estou de volta, não é? Com certeza. E eu acho que é bem interessante até frisar, existe uma, vou falar assim, até uma doença, não deixa de ser, chamado desmorfismo corporal. Que é algo que, na verdade, o cirurgião plástico experiente, ele vai conseguir identificar isso no consultório. O que seria o desmorfismo corporal? É aquele paciente que, na verdade, o que ele traz de queixa é totalmente desproporcional à realidade. A realidade. Então ela fala assim, ela tem uma coxa que é grande, meu bumbum é grande, mas na hora que você examina, não é nem tanto. A pessoa está se vendo de um jeito que não é. Assim como existe bulimia, anorexia, é um problema psiquiátrico, psicológico, que demanda um outro tipo de tratamento, que não é cirurgia. Você pode fazer a cirurgia que nunca vai estar satisfeita. E o bom cirurgião plástico, na verdade, ele vai identificar isso. É porque, olhando, né, gente, você vai chegar lá, como eu já fiz, o doutor, eu precisava fazer redução de mama. Eu fiz essa cirurgia, como que ela chama mesmo? Mamoplastia. Mamoplastia. Sempre esqueço desse nome. Por quê? Estava prejudicando as costas. É, a postura, a coluna. Eu era bem mais jovem, já tem um tempinho, né, um tempinho que eu fiz, bem mais jovem, que você percebia, emagreci, engordava, que isso foi minha vida toda, emagreci, engordava, o peito só aumentava, nunca diminuía. Sim. Quer dizer, é uma coisa que não tem mais jeito, e aquilo estava prejudicando a minha saúde, então vamos fazer. Valeu a pena. Fez, consegui amamentar depois. Que bacana. Delícia, que delícia, né? E deu tudo certo, mas tem que pensar nisso mesmo, né, essa questão do que vai fazer, se realmente precisa fazer, avaliação. Tanto que quando eu fiz, eu queria fazer uma coisa e o cirurgião não fez. Ele conseguiu me convencer de que eu queria, não estava adequado com o meu corpo. Isso é fundamental. Isso é fundamental, isso é fundamental, isso é fundamental, né, pra ter um resultado bom. Porque a gente é doida, né? É, a gente é doida. A gente é doida, a gente é doida, e vai quer falar, ah, não, aí vem a experiência, que fala, olha, pensa bem, né, não vai combinar com você, não vai ficar bom. E esse é o bom profissional, né, a gente já começa a analisar por aí, né. Sim, na verdade, até eu trago uma frase que me contaram na minha época de formação, tudo, que falaram que foi pitangui, mas eu não tenho certeza, não vou nem dar o crédito certinho a ele. Que, na verdade, o cirurgião plástico, ele, às vezes, ele é mais bem conhecido pelas cirurgias que ele deixou de fazer, porque naquelas que ele deixou de fazer, porque tinha algum motivo que havia necessidade, ele vai ser reconhecido por isso. Não de uma maneira que, assim, ele fez e não tinha aquela necessidade de fazer aquela cirurgia. Exatamente, é, na, olha, realmente, pensa melhor, vamos repensar, e até essa pessoa insiste em não fazer, né, doutor, porque você coloca a carreira do médico, do profissional, em risco, por causa de uma loucura de outra pessoa. Eu comento assim, até você comentou do Gê, Nunes, um abraço pro Gê, e o que é interessante, se você, por exemplo, fez, mudou a sua tonalidade do seu cabelo e você não gostou, você consegue voltar atrás, tem uma cirurgia. Então, você tem que ter certeza certinho que é isso que você quer, que é a expectativa que você tem, é a realidade, na verdade, que a gente consegue alcançar. Que a gente espera uma coisa, a gente, se nós fôssemos, né, trabalhasse na área, era mais fácil de entender, mas a gente não tem a noção do quanto o médico consegue fazer daquilo, né, porque tem o limite, gente, tem o limite da técnica, tem o limite do corpo humano, então, às vezes a gente acha que vai entrar na maca, na maca, no centro cirúrgico e vai sair outra pessoa. Não, tem um limite, e isso, às vezes, a gente não consegue ver, o paciente, né. É fundamental, mas por aí, a consulta é fundamental, que você tire todas as suas dúvidas, que você, na verdade, tenha conversado com outros pacientes que já tinham feito, que já tivessem feito a mesma cirurgia, pra você entender que o pós-operatório é o mais importante até do que, às vezes, o ato da cirurgia. Que se você não tiver o seu tempo de recuperação, que você ter o uso da malha compressiva, se necessário, o sutiã pra pós-operatório, a drenagem linfática, o repouso, a não possibilidade de dirigir, então, assim, o preparo e o planejamento pra uma cirurgia, acho que é mais importante até do que o ato da cirurgia. O pós, né, o pós é extremamente, em toda cirurgia, né, em toda cirurgia, muito importante. Exatamente. E uma coisa que é, as mulheres, né, principalmente, que são a maioria aí do público, né, do doutor, é a expectativa versus realidade, né. Sim. Porque, às vezes, você chega lá, e isso acontece até com o cabeleireiro, chega e fala, olha, eu quero esse cabelo aqui, tá vendo? Que é igual a ela. Que é igual, aí o cabelo não tem a mesma textura, o mesmo volume. Nunca vai ter. Nunca, cada um somos únicos, né, e aí acho que acontece muito isso, né, doutor, a pessoa chegar com uma expectativa... Na verdade, às vezes, elas vêm com algo, até com foto, eu quero esse colo na mama, eu quero esse nariz, eu quero, na verdade, a boca da Angelina Jolie. E você... A boca da Angelina Jolie, acho que é um must. Eu não quero a boca da Angelina Jolie. Não combina, gente. E, às vezes, não combina. Não adianta você falar assim, uma senhora de 60 anos, vamos falar assim, com a boca da Angelina Jolie, que não é proporcional. Não combina. Então, assim, existem conceitos que a gente tem, estéticos, na verdade, que a gente tem que levar em consideração, pra poder, na verdade, fazer uma proposta de tratamento. Exatamente. Então, isso é fundamental, e pra isso a consulta é fundamental. Gente, cada um é um, hein, não dá pra... Não dá pra igual a outra, não. Levar foto lá. Tem gêmeos, são iguais. Com certeza. Vai pegar uma pessoa que nada a ver com a gente. Não, aí o médico, nesse momento, né, o cirurgião, ele tem que ser um pouco psicólogo, né? Tem, é, você sabe nem que é belereiro, né? Tem que ser um pouco psicólogo também. Ai, mas a gente é doido, né, gente? É, é verdade. A gente vai melhorando, né? A gente vai melhorando. Vai evoluindo. Graças a Deus. Verdade. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Manda sua mensagem pra cá, faz sua pergunta. Tem aquela dúvida? Se pode fazer, se não pode. Claro que, assim, sem ver, fica difícil responder, né, doutora? Faz uma dúvida aí de procedimento, às vezes de idade, o que é melhor fazer. Dá pra dar uma orientação pra você, tá bom? Isso. E lembrando, hoje é quinta, amanhã é sexta, tem um sorteio do suplá, que ele está aqui, ó. O suplá que a Leonora deixou pra você de presente, tá bom? Ensinou a fazer e deixou de presente pra você. Ah, você pode usar ele desse jeito que você tá usando aqui, ó. Ah, e decorar. Nem iria usar como suplá, eu já falei pra Polia. Eu queria decorar, porque essa carinha aí tá linda desse boneco do nevo. Pode usar o nosso Olaf, do Frozen, tá bom? É, isso mesmo. Liga pra cá, deixa seu nome no inbox do Face, pelo Zap, pelo telefone, tá? Se comunica com a gente. É um minutinho, a gente volta já. Tintim por Tintim, de volta, volta aqui da nossa cozinha, que hoje tem iogurte. É quase uma segunda detox isso, hein? É, até tirei a plaquinha de hoje não tem dieta. Porque tem. Tem, né? Tudo bem que a gente tá, depois, né, ontem a gente fez o bolo de iogurte, então, dependendo do uso. Ah, mas delicinha, é. Nossa, mas um iogurte com mel, assim, né, o grego com mel, um pouquinho de granola. Granola. Tá bom, né, gente? Faz um bem pra saúde. É, o meu pequenininho lá não pode vir a gente tomando iogurte que ele vem. Dá, dá. Ah, delícia. Os mais ácidos, mesmo que a gente compra pra gente, que é mais ácido, que não é o paladar infantil, né? Ele toma de boa. Mas isso é da gente ensinar mesmo, as meninas em casa gostam desse natural mesmo. E o Celso faz em casa bem, só que vai rapidinho. Elas comem tudo. Comem tudo. E, ó, gente, esse não é aquele iogurte feito com aquela, o kefir aí, tá? Não, não. Ah, o kefir é diferente. Diferente, tá? Isso aqui é com leite mesmo. É uma colônia, você tem que cultivar. Cultivar. Tem que dar banhinho. Tem que dar banhinho, tudo. Eu vou trazer aqui. Eu vou trazer aqui. Eu tenho uma amiga que tem. Eu tenho uma amiga que tem e já me ofereceu. Eu vou trazer aqui pro pessoal conhecer um pouquinho. Inclusive, ou você dá pra alguém que eles vão crescendo, ou você tem que levar fora. É. Se não, você vai ficar com uma balde. Tem gente que tá vendendo, viu, kefir? É? Mas, gente, não é pra alguém que eles vão crescendo, é pra dar, gente. Tem que dar. Ah, fi, que porra. É bem, é verdade. Faz bem pra saúde, com tichotinho. Dá, minha filha. Pra mulher é super bom. Eu vou trazer aqui e a gente fala um pouquinho das propriedades. Ai, não acredito que o povo tá vendendo. É. A muda. Fala a muda. Virou comércio. Agora daqui a pouco tá em vazinho. É, gente. Ai, gente, do céu. Tudo bem. Cada um faz o que quiser. É. Não sou eu, não tô aqui pra ir. Vamos ver os ingredientes? Vamos lá. Anota aí. Iogurte natural e grego. Ingredientes do iogurte natural. Um litro de leite integral tipo A, um pote de iogurte natural integral e duas colheres de sopa de leite em pó. Ingredientes do iogurte grego. Um litro de iogurte natural, meia maçã em purê, adoçante e gotas de essência de baunilha. Muito bem. Receitinha já está no nosso site. Não tá? Tá quase lá, tá bom, gente? Pra você ir rápido. Já pegar agora na hora do almoço, depois que acabar o tintinho, hein? Antes não. Comprar as coisas que precisa fazer pra você fazer ainda hoje. O iogurte natural fica pronto ainda hoje, Celso? Se o senhor for fazer agora logo no fim do tarde? Não. Doze horas. Doze horas. Tá. Mas pra amanhã já dá. Dá. Pra café da manhã. Vamos fazer agora, né? Então daí amanhã... De manhã... O grego demora um pouco mais, né? Não, o grego demora porque você tem que estar com o iogurte natural pronto. Aí depois colocar pra dessorar, que eu vou mostrar como faz aqui. Aí você deixa mais nove até doze horas na geladeira ainda. Gente, já fez isso em casa. Fica bom. Tá bom. E dá pra fazer desse processo todo, dá pra fazer a palhada também, né? É, aliás, desse processo dá pra você fazer o queijinho, você deixar ele... Ah, muita coisa gostosa. ...bem dessorar num filó, assim, tal. Tem que colocar fruta. Tem que colocar fruta, pra comer com fruta. É delícia. Dá pra bater com fruta no liquidificador, pra você fazer um iogurte com um gostinho, né? Um gostinho. O interessante do iogurte feito em casa é que ele tem um sabor bem diferente daquele que você compra lá. Porque ele não tem estabilizante, conservante, não tem nada. Então, assim, se você comer sem açúcar já é delicioso. Ele não é ácido, ele fica super gostoso. Delícia. Só que você fez, tem uma validade mais curtinha, né? Lógico, sim. Exatamente porque ele não tem tanta porcaria como tem esse que a gente compra. Mas não dá tempo também, acaba tudo rapidinho. E aí você aproveita pra fazer o bolo, que eu dei ontem aqui, que o pessoal gostou bastante, né? Não sobra, gente. É, o bolo a Alessandra já fez com o meu iogurte, né? Esse aqui agora eu tô mostrando como é que a gente faz aqui. E aí, vamos lá? Ó, pra fazer o leite tem que ser integral. Como não tem mais aquela facilidade do leite da fazenda, né? Então, vai lá no seu mercadão, articentro, lá onde você compra e compra o leite tipo A. Aquele de caixinha não dá certo? Pode dar, como pode não dar. Tem marca que não vai virar iogurte. Tem muita água. É difícil. Pouco leite, muito pouco. Eu tomo leite de caixinha. Não, eu também tomo. Mas assim, pra fazer esse tipo aqui, não vai dar certo, não. Sem lactose também não dá, né? Porque ele não é... Mas tem integral sem lactose. Não, mas ele não vai ter a lactose, justamente pra virar o iogurte aqui, né? O iogurte sem lactose, acho que é outro processo, né? Tem pra vender também. Mas eu não tomo não. Tanto que até o... Só o leite que me faz mal. O iogurte não. Ah, o iogurte não tem problema? Integral? Ah, então hoje a polha vai... Não iogurte, nem sorvete. Podia ter o sorvete, pelo menos. O sorvete ia ser bom, né? Sem lactose, sem gordura, né? O sorvete pode. O sorvete também não me faz mal. Porque tem grau dessa intolerância lactose. Tem gente que não pode nada, nenhuma fatia de bolo. Verdade. Que usa um pouquinho de leite. Aí tem gente que... Bolo pode, mas não pode tomar o leite. Tem gente que pode bolo, pode tomar um iogurte, mas não pode comer um requeijão, por exemplo. Depende, o creme de leite. Depende. Eu sei que a gente vai ficando mais velho, vai piorando essa intolerância, viu? Ah, é? Vai. Olha só. Mas se você pegar esse iogurte, assim, feito em casa com leite integral, não rola nada. Ah, que bom. Legal isso aí. Porque ele passa por um processo, alguma coisa, que não faz mal. Que não faz mal. Olha aí. Mas aí cada um, cada um. É. E o iogurte também, depois o grego que a gente faz aqui, é do seu iogurte que você fez natural. Então ele também vai ser bem diferente. Porque do grego lá no supermercado, é legal até alertar o pessoal, você vai comprar, nossa, que iogurte maravilhoso, né? Tá. Olha no rótulo, nos ingredientes lá, o que que vai. Porque é o seguinte, do iogurte natural pra virar o grego, ele vai dessorar. Então ele vai diminuir muito de volume. E esse soro você também pode usar. Não, o soro é a whey, é a whey protein, que depois vira sólido e que o pessoal toma pra academia. É, exatamente. Tem pessoal que toma aquele lá, aquele sorinho. Você aproveita tudo. Lógico que a durabilidade é menor, mas é a whey, né? É, até esse soro que eu vou mostrar que fica, você pode fazer um bolo. Isso. Fica super fofinho. A gente usa o sorinho do leite. Então, no grego, se você ver lá, tem grego, tem amido, tem tudo. Porque eles pegam o iogurte natural pra não perder volume, ah, vamos deixar ele cremoso. Então coloca creme de leite, goma xantana, amido, pra ficar, pra não perder volume. Porque se você for fazer o grego certo mesmo, ele vai reduzir. Muito. Você vai ver, de um litro de natural, ele vai dar um pouco de grego, entendeu? Dá menos de meio litro, deve dar uns 300 gramas. É, e pra industrializar, então, o pessoal, quando perder volume, bota a porcaria lá pra ele ficar cremoso, né? Gente, né? Tem que a gente, a Bárbara vai, até o final do ano, a Bárbara vai passar por aqui também, pra gente falar de novo dessas questões de comida. Quanto mais de prateleira foge. É, quanto mais industrializado. E ter a consciência de ler o rótulo, né, gente? Leia o rótulo, lá, ingredientes. Vai lá, o que que tem? É, sempre vai, em qualquer coisa que você for comprar, qualquer coisa. Aí você vai ver a manteiga, ela tem o leite pasteurizado, aí ela tem o aroma, aí você já escolhe aquela que tem menos, qualquer coisa. Até o pão, você vai comprar um pão integral, né? O que mais tem é farinha branca. Não, não, eles colocam o glúten. Então, quer dizer, você tem o pão integral, nossa, que pão integral fofinho, lógico, é farinha integral, daí eles colocam o glúten, nem tá nada. O primeiro ingrediente, gente, na lista, é o que mais tem. É. Então, o primeiro, ele vem vindo por ordem de quantidade. Então, o primeiro, se você comprar um pão integral, que tá escrito lá, o primeiro ingrediente, farinha branca, foge dele. Porque de integral só tem o nome e o preço. Exatamente, é isso mesmo, Poli. É isso mesmo, tem que aprender. Bom, Celso, e aí? Não, Poli, é o seguinte. Leite. Como o processo aqui é o seguinte, você vai colocar o leite pra ferver. E aqui, vou mostrar depois, mas assim, ele começa, não começa a criar aquela espuminha e subir a fumaça, né? Quando começou a subir a fumaça, ele começa a ficar aquela espuminha aqui em cima, ele vai começar a ferver. Então, você tem que ficar esperto, mexendo, ele não pode ferver o leite, tá? Então, começou com aquele processo de querer ferver mesmo, bem quente mesmo, você desliga ele. Tá. Se eu deixar ferver? Então, aí pode ser que ele mate alguma propriedade aqui, que não vai dar certo. Isso, o que eu tô passando é pra não ter erro. Tá. Então, gente, ó, começou em volta na bordinha aí. Não me faça outra coisa sem ficar, olha no leite. Olha no leite mesmo, que leite é danado, né? Você olhou pro lado, ele derrama. Ele derrama. Não é? Ah, ele tá demorando. Você virou, ele, pum, derrama. E aí, quando ele fizer esse processo, você vai colocar o iogurte natural que a gente comprou? Então, aí aqui é o seguinte, ele já tá começando com a espuminha, tá vendo? Aham. Na borda aqui. Na bordinha, assim, como é? Quando ele começar a subir bastante e fumar assim, espumar mais, é que ele vai querer ferver. Aí eu vou desligar, você tira do fogo e deixa ele esfriar. Mas não esfriar de tudo, ele vai amornar. Temperatura de mamadeira. Tem que ser 40 graus. Falar do céu, você não tem termômetro em casa, gente, tá bom. Você pega a colher do leite, assim, e coloca o dedo e conta até 10. Se você conseguir ficar, é que tá na temperatura. Ah, então é mais quentinha ainda que normal. Se você colocou, aí tá quente, não deu pra contar até 10, não tá, espera mais um pouco. Tá. Tá nesse morninho, aí você vai pegar o iogurte, aí você vai agregar no leite. Você mistura bem e a gente vai descansar. Esse iogurte, no caso, como a gente tá fazendo o primeiro, é o iogurte de potinho. E se eu já tiver feito um com potinho e guardo um pouquinho, posso usar uma mudinha que a gente fala no iogurte pra fazer de novo com o que eu já fiz? Nunca mais vai comprar iogurte, se você quiser. Posso guardar o iogurte e separar. O que você fez, você guarda uma sementinha pra fazer o outro. Do outro você fez, você guarda mais uma. Sei lá, lá pra quinta, sexta vez, esse iogurte que eu comprei de potinho já foi, né? É. Já acabou. Porque vai fazendo mais, fazendo mais, fazendo mais, a quantidade ele vai reduzindo, você vai ter um iogurte de leite mesmo. É, exatamente. Sem nada que vem da prateleira. Exatamente. Só o leite, né? E super fácil de fazer. Tá bom. Fica de olho no leite, pra você derramar, faz uma sujeira. Ai, ai, ai. Ai, limpar fogão eu não gosto. Também não. Acho que ninguém gosta. Ai, não sei, viu? Serviço chato. Chato. E esse é de espelho ainda? Se eu deixar um tiquinho ele fala, tô aqui. É. Muito bem, gente. Vamos fazer hoje bolsa tiracolo. Então, anota aí os materiais. Bolsa tiracolo. Materiais. Seis faixas de seis centímetros em tecidos diferentes. 25 centímetros em tecido para forro. 25 centímetros de manta. Dois zíperes de 25 centímetros. Dois cursores. Uma meia argola. Um regulador de alça. E um metro e meio de alça de couro sintético. Bom, na verdade, a lista de materiais são as medidas, né, Roberto? É que a quantidade de forro que eu pedi de manta, a manta dá para fazer três bolsas. Certo. E o forro dá para fazer duas bolsas. Por que eu passo sempre as medidas? Se eu passar um quadradinho de 21 por 22. Eu não vou conseguir ir lá na loja e comprar 21 por 22. Exatamente. Eu vou e compro 30 centímetros. Não vou usar tudo para essa bolsa. Eles estão vendendo agora de 10 em 10. Então você compra 10, 20, 30, 40, 10 em 10. Eu vou lá e compro o pedacinho 30 centímetros que eu preciso. Eu vou conseguir fazer a bolsa e vai sobrar. E eu estou trazendo sempre propostas que a gente usa... Retalho. Retalho. Por quê? Quem faz patchwork, faixinha e quadradinho de tecido, a gente não vem se gastar. Eu tenho feito bastante coisa e mesmo assim meus vidros em cima da mesa ainda continuam cheios. Não vem se gastar. Então a gente vai fazendo técnicas que vai utilizando. E aqui, no caso de estar usando a faixinha, né, gente? Ó. E faixinhas de vários tamanhos. Mas, vamos supor que você é a craque em patchwork. Eu podia ter feito ela toda de patchwork, toda com os quadradinhos. Podia ter feito bloquinho, podia ter feito a técnica que eu ensinei no porta-correspondência, com a entretela. E aí usasse aquele tecido como medida. Então aí, na verdade, é uma técnica de usar as faixinhas que você pode... Usar para várias outras coisas. Usar outras também, fazer o tecido liso, né? Fazer liso. Não dou conta ainda de fazer com faixinha, usa a medida do tecido liso. E faz a sua bolsinha, tá bom? Mas a técnica da faixinha é bem simplesinha de fazer, gostosa, rende. Nossa, essa alça é boa, né? Aquela de couro fake, né? Sintético, é. Couro fake, gente. Na verdade, ele é um sintético mesmo, não é nem couro. Ele só tem a textura do couro. É um plastificado, só que dá um ar diferente na alça. Pode viajar, gente, ó. Ó. E você faz uma bolsinha um pouquinho mais chiquetosinha do que colocar uma alcinha de algodão, que às vezes deixa a bolsa simplinha. Muito bem. Então, vamos lá. Vou pôr ela de volta aqui, antes que ela saia para viajar comigo. Ops. A pessoa não vai viajar. Peguei um pedacinho da manta, marco o molde. O molde. A gente vai disponibilizar ele para vocês, tá? 21 por 22, arredondo a parte de baixo e marco uma faixinha de 5 centímetros, que vai ficar 22 por 5, que é onde eu vou pôr o bolsinho da frente. Para ficar, para ter um bolsinho extra, se você quiser deixar um documento separado, uma coisa mais fácil para pegar, o cartão do ônibus. Então, tem um bolsinho separado para ficar mais fácil. Coloca o molde. Eu digo até o celular, né? Porque a gente sempre quer pegar ele na mão, né? Rapidinho, tem que deixar rapidinho, rapidinho, rapidinho. Coloca o molde e marco. Aí a manta tanto faz R1, R2, feltro, a que tiver de preferência. Risco, aí eu vou pegar as faixinhas pelo outro lado, porque depois facilita para mim cortar. De preferência aqui, se for tecido claro, risca com aquela caneta que sai com ferro. Se for tecido escuro, aí pode ser com a caneta convencional. Escolho qual faixinha eu quero começar, coloco ela centralizada, ou enviesada, ou reta, o jeito que eu preferir. Posso usar a faixinha de diferentes tamanhos? Pode, vai ver que aqui tem várias. Mais grossa, tá, gente? Acerto. Não começo muito rentinho na manta, porque senão quando eu virar da costura, pode ser que ela fique uma faixinha branca. Aqui eu tô colocando direito com direito. Põe a primeira, avesso na manta, direito pra cima. A próxima vem direito, virado pro direito do tecido, e o avesso pra cima. Aí vem o pra máquina. E costurar. E costura. E essa também é gostosa, porque aí a técnica já fica presa na manta. Não preciso nem fazer nada pra prender depois, né? Depois, se eu quiser, posso fazer um pontinho decorativo, deixar bonitinho, mas não é obrigatório. A cor da linha aqui não influencia muito, porque não vai aparecer. Já falei que eu fico babando nas máquinas das nossas artesãs, né? Fico testando, perguntando pra elas qual que é a melhor, porque futuramente, quem sabe, eu vou conseguir costurar também. E agora tá na moda as industriais, né? É, uma overlock eu já tenho. É uma nave, as retas industriais. É, não, aí também não precisa, né? Aí passo pra abrir. Já vai colando na manta aqui, tá? Já vai colando. Você pegou a R2, tem colinho. Aí pego, escolho outra faixinha. Coloco de novo, mesma coisa, direito com direito. Gente, é muito fácil. Venho pra máquina. Essa é super tranquila. E isso dá pra... Caminhos de mesa ficam lindos. Não é? Almofada. Eu já vou costurando direto na manta. Já vai costurando direto na manta. Que delícia isso. E rende o serviço. Vai rápido. Se entortar... Essa aqui não tem os quadradinhos que você tem que casar bonitinho. Essa aqui se entortar um pouquinho não dá estresse, não vai dar defeito. Tudo é válido. Aumenta se você tá começando na costura. É, é uma técnica boa pra quem tá começando. Olha só que cor linda que tá ficando isso. Aí passo pra assentar. Em casa, lógico, você não precisa ter esse ferrico, pititico, lindo aqui. Pode ser o ferro normal. O ferro normal, gente. É que esse facilita que fica pertinho da máquina, você não precisa nem levantar da cadeira. Aí vou até fechar. Acaba um lado e vou pro outro lado. Aí ou combina as cores ou não combina nada também, viu gente? Eu peguei o estampadinho e peguei tons puxando pro bege, um rosinha pra combinar e os verdinhos da folhinha. Foi assim que eu escolhi as minhas faixinhas. Não quer compor, não compõe, faz o que tem. Aí eu vou fazer o outro lado, porque aqui eu vou usar um pequenininho, aí eu não vou usar uma faixona pra costurar um pititico. E a gente usa tudo da faixa, porque esses pedaços que vão sobrar aqui, a gente vai cortar e vai usar pra fazer o outro lado. Exatamente. É que eu já trouxe o outro lado pronto, mas usaria pra fazer o outro lado. Se a hora que sobrar, que já fez os dois lados, guarda. Nem que for num pedacinho pequenininho assim, hein? Guarda. Tudo guarda. Até aquelas pontinhas pequenininhas. Tem uma outra técnica que dá pra usar os pequenininhos. Retalho é vida pra quem faz patchwork e costura, gente. A gente paga a cara em tecido, não dá pra jogar fora. Eu passei na loja ontem. Ai, ai. Não dá pra ser feliz em ir na loja sempre? Eu não posso falar nada, porque às vezes eu vou pra comprar. Ai, gente, já fiquei pensando em mil coisas pra fazer com os tecidos que tem lá. Às vezes eu vou pra comprar porque eu preciso falar, ai, tá faltando tal cor, eu preciso comprar aquela cor. Eu volto pra casa com 20 metros de tecido. Mano, é gostoso? Uma delícia. Ai, eu adoro comigo, gente. Sou super suspeita. Só falta um pedacinho aqui, eu faço. Viro pro outro lado. Aí eu vou cortar. Tudo que sobrou. Tudo que sobrou, porque ainda precisa mais um pedacinho pra fazer ali. Já tá com mais a manta, então pode cortar bem rentinho a manta, né? Não, depois eu vou cortar em cima da linha mesmo. Então eu vou cortar só o pedacinho que eu preciso pra terminar os dois cantinhos. Aí na hora que eu for cortar de novo aqui, eu já corto bem em cima da linha mesmo. Pra já ficar certo. Aqui falta um pedacinho lá, outro pedacinho. Tá vendo? O pedacinho que saiu vai me servir pra fazer o pedacinho. Gente, o Celso, ferveu? Ó, dá uma olhada. Tá amornando agora. É, ó. Tá vendo? Ele criou toda espuma, bastante fumaça. Aqui se ferveu eu desliguei. Coloquei pra fora e tô esperando amornar pra colocar o leite. Ó lá. Tinha aquela cara de leite que ferveu mesmo, né? Mas não ferveu, hein, gente? Quase. 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 Agora esperar amornar. E não adianta querer colocar na água, né? Pra amornar mais rápido. Não, não, não. Tem que deixar naturalmente. Deve ser a temperatura. Não dá pra acelerar também, né? Porque deve acelerar a coisa, não. A gente faz o intervalo e volta rapidinho. É um minutinho só. Tintim por tintim de volta. Volto aqui com a Roberta ainda. Gente, dá uma olhada. Que rapidinho já tá pronta a nossa parte de fora da bolsa. E claro, a Roberta trouxe a outra parte já pronta, né? Então aqui, ó. Adorei a combinação, né? A frente e atrás. A frente e atrás. Ai, que graça. Que lindo, né? De retalhinho. E ó, sobrou a retalhinha aqui. Já guardou tudo, hein? Já guardei tudo. Não tem utilidade. Aqui, nessa parte, é aquela que você fez o risco. Eu marquei os cinco centímetros, dobro o molde. Eu faço naquela folha de sulfite 60, porque aí eu consigo usar o molde várias vezes. Várias vezes. Passo o risco. Eu vou até fazer tudo com tesoura, pra ver que não precisa ter o material. Aí eu corto o que eu costurei? É, porque eu vou pregar o zíper. Tá bom. Eu vou pregar o zíper. A gente costura e ela corta, gente. Aí eu coloco o zíper direito com direito. Põe só um alfinetinho aqui. Ah, a Lu veio aqui essa semana e quebrou a agulha. Você quebrou a agulha. Um tecidinho de forro, pro bolso ficar com acabamento. O forro eu sempre corto maiorzinho, pra não ter problema. Aí eu vou pregar o zíper e vou pregar o zíper aqui. Opa, o pequenininho é no pequenininho, né? E eu tenho que tomar cuidado aqui na hora de pôr o zíper, pra eu pôr o zíper na emenda certa. O zíper é aqui. E eu vou pregar o zíper aqui também. E esse é aquele zíper que a gente compra de metro. É, eu só uso o zíper de metro, que é mais econômico, mais prático. E depois você, junto com o zíper, você já compra o cursor, ó, que é esse aqui. Tem que comprar no mesmo lugar pra não ter problema de... De não entrar depois, né? Depois de não dar encaixe. Porque senão ou ele não fecha, ou ele fica abrindo depois. Ele até fecha na hora, mas depois ele fica soltando. Aí quando você vai usar a bolsa, fica abrindo. Então já vende tudo no mesmo lugar, viu gente? O zíper de metro, cursor e tudo mais. Vou pregar zíper. Calcador de zíper. Calcador de zíper serve pra fazer costurinha... Na bordinha, pra pregar viés, debrum. É uma delícia, porque ele já te dá a guia. Encosta o calcador no zíper. Tira a agulha pra não quebrar a alfinete. Aí aqui, assim, quem não tem prática, alfineta tudo, vem costurando de pedacinhos. Mas como já faz um tempinho que eu prego o zíper, eu já prego sem... A linha tá presa. Aí foi. Isso aqui a gente depois acerta. A linha tá aqui, ó. Levada com o calcador. Nossa, nunca tinha visto esse pezinho de... Pezinho de máquina de zíper. Olha que... Que dez, gente. E ele costura tanto pra um lado quanto pro outro. Viro... Olha, já tá? Agora vamos fazer... Pra rebater, aí eu troco o lado do pé pra ele costurar mais rente. Olha, eu preciso... Eu preciso conhecer mais esse mundo dessa máquina de costura aqui, viu, gente? A pazinha dele me dá já a guia de costura. Exatamente. Por isso que eu consigo costurar certinho na onde... Eu quero. Aí eu meço a agulha onde eu quero, na pontinha. Pro zíper invisível, isso é muito bom. Só que aí o pezinho pro zíper invisível é um pouquinho diferente, porque a cremalheira dele é pro lado invertido, né? Tá. Mas dá pra fazer. Tem... Com... Com prática, com treino, a gente consegue fazer mesmo com esse. Aí eu consigo costurar bem na beiradinha, porque a pazinha do pezinho já me dá o lugar certo de costurar. Com as coisas certas fica fácil de fazer, né, gente? Apoio aqui, aí eu vou fazer uma costurinha aqui. Só pro forrinho ficar presinho. Vou fazer a mesma coisa com a parte de cima. Faço a costura também pra segurar o forro. Isso. Tá. Enquanto a Roberta vai aqui costurando o outro lado do zíper, o forro e tudo mais, vou voltar aqui pra conversar com o doutor Marcelo mais um pouquinho. Olha, o que você tá fazendo aí, Elê? Olha, eu nem sei o que eu tô fazendo, porque hoje a cozinha é dele, né? Hoje o chefe é ele, ele tá... Sabe que ralar, essa parte ele sempre coloca pra mim, né? Amanhã se prepara, Celso. Olha o bolinho. Mas é pra fazer o grego. Preparando aqui. É. Preciso entender isso aí de dentro. Ele vai explicar pra gente, viu? Não esfriou ainda o leite, tá esfriando. Não, tá esfriando. Tá quase lá, tá quase lá. A hora que você voltar aqui vai tá pronto. Você poderia, por exemplo, pra acelerar esse resfriamento aí, trocar de panela? Não, trocar de panela você até pode fazer. O legal não dá um choque térmico assim no leite, né? Tá. Deixar ele... Tem um pouquinho de paciência. Você pode até colocar na vasilha, que você já vai fazer, deixar ele na vasilha. Isso, no bol, né? Que eu vou deixar no vidro. Tá bom. Isso. Não é? Porque essa panela de fundo triplo de inox, ela fica exigente. Ela tem calor residual, exatamente. E não deixa esfriar esse leite nunca. Eu fiz que pus na pedra ali. Você sabe que eu sou acelerada, Celso. É verdade. A pessoa quer tudo rápido, né, gente? Tem coisa que a gente consegue acelerar. Tem coisa que não dá. Muito bem. Vamos voltar a falar de cirurgia plástica. Doutor, eu trouxe aqui várias próteses. Legal. Todo mundo tem curiosidade de ver a prótese de silicone, né? Sim, sim. No consultório, na hora que você apresenta uma prótese, todo mundo tem a vontade de dar aquela apertadinha mesmo. Como é que é essa questão? Lógico, tem várias marcas, vários tamanhos, vários formatos, quando a gente fala de próteses de mama. Sim. Porque tem mulher que gosta do peito mais alto, outras que querem só um pouco mais de volume e tudo mais. Mas essa questão da resistência, o maior medo, eu acho, que quando a gente não tem muito conhecimento, é que um dia ela estoure. Boa. Acho que é uma dúvida que é muito pertinente, porque a gente escuta falar muito, mas realmente é algo que a gente vê muito mesmo. Mesmo um consultório que tem uma frequência legal dessa cirurgia, eu confesso que eu conto nos dedos as... Tiveram problemas. As rupturas de prótese. É algo muito difícil. Então, assim, a ideia do implante é que ele seja um implante que seja biocompatível, que você, que praticamente você não tenha reação contra o implante. Não pode ter reação, né? Existe, na verdade, a história do silicone para uso médico. Então, é diferente do silicone industrial. Exato. A gente já viu cada absurdo com o silicone industrial, né, gente? Mas não é o nosso tema hoje. Com certeza. Então, assim, basicamente, a evolução das próteses foi... Todas as próteses, as próteses mamárias, elas são texturizadas. Essa aqui, na verdade, é uma prótese de um modelo mais novo, que ele usa um tipo de nanotextura, que é... Ela é... Parece um veluco. Gente, olha como que é. Essa é mais ainda, né, doutor? Essa, na verdade, é uma textura, só que é uma textura de uma outra fabricante e tudo, que eles usam uma textura um pouquinho mais grossa. Isso não muda em relação ao resultado estético. Ela tem um... Parece um veludinho. Cada marca acaba usando... Bonito, né? Algum tipo de... É bonita, né? É verdade, é. Ela está cantando o céu, está bonito, não é certo? Bonito. É. E interessante, na verdade, da evolução das próteses, que elas sejam bastante estáveis também, porque a gente não quer que mude o resultado com o tempo. Exato. Então, para poder tentar explicar o que seria o implante, se a gente fizer um corte com uma faca, né, com uma lâmina misturida na prótese, ela vai formar duas partes... Ela não é líquida aqui dentro. É um gel coeso. Então, imagina se você estivesse fazendo um corte num bolo, vamos falar assim, ou num pudim. Você vai cortar, não vai, na verdade, vazar. Então, isso, se você tiver uma ruptura de implante, essa... O que a gente chama de elastômero de silicone, que é a parte mais dura, pode romper, mas o contato com a parte interna, ela é praticamente inerte. Seu corpo tende, às vezes, a ter uma reação inflamatória, vamos falar assim, muito pequena. É óbvio que tem que trocar. Ele não migra, né? Não, ele não migra. Então, para o uso desse tipo de silicone, não é para esse mesmo aspecto. Naqueles casos que a gente viu, inclusive teve um mau modelo, né? Que teve muito problema, que teve que retirar... Como chamava? Fazer a... Você lembra? A troca. Ela quase morreu. Da perna, no bumbum. Sim, fez um termo. É aquela, acho que se não me engano, foi a Andressa. Andressa Uraque, isso? Isso. Isso. Foi um caso, na verdade, que foi do ano passado, ano retrasado, que apareceu na mídia. Isso, ano é recente. É, na verdade, que lá foi o negócio, foi feito o uso de um negócio chamado bioplastia. Que não é isso aqui. Que não tem nada a ver com isso aqui. Bioplastia. É, a bioplastia, na verdade, é assim, são dois produtos. O mais conhecido que é o PMMA, que é o metacrilato, o metacril. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, de Dermatologia, não recomenda que ninguém use mais o metacrilato. Porque, assim, ele tem um índice de resultado legal, não vou falar que ele tem um resultado ruim, só que ele tem um índice de complicação muito grande. De rejeição, né? E, normalmente, não é imediato. É algo que, às vezes, 10, 15 anos depois, às vezes, o corpo não quer mais aquilo. Não quer mais aquilo. Então, é algo que você não consegue retirar. É porque, pelo que deu a entender, é uma coisa líquida. Sim. Não é uma prótese que está aqui fechadinha. É uma coisa líquida que foi colocada no meio dos músculos. Então, tem que tirar a carne junto. Isso mesmo. Então, o que acontece? Você acaba colocando em vários planos, vamos falar assim. E isso, na verdade, se você tiver uma rejeição, é algo que é praticamente impossível você conseguir retirar todo o material. Então, o que aconteceu com ela foi realmente isso. É algo que, em custo de material, é óbvio que é um material que é muito mais em conta e por isso que teve um burro. É, o barato sai caro. Então, por exemplo, a gente mesmo... Não é imediato, né? Está pior ainda. É uma das grandes dúvidas. A sociedade brasileira de cirurgia plástica e a de dermatologia não recomenda, mas não é um material que é proibido pela Unisa. Então, deveria ser isso que eu ia falar. Deveria ser proibido, né? Sim, eu concordo. Então, assim, mas é que existem, na verdade, ainda lobbies de alguns médicos que acabam usando, que se sentem confortáveis. Mas eu não me sinto confortável de... Já vi muita intercorrência por causa do uso disso. Porque depois, a intenção dela... Eu não lembro muito bem, gente. Eu lembro das imagens que eu vi no pós-operatório para retirar. Aquilo foi bem chocante. Não, é algo que é muito difícil de tratar. E teve que cavocar mesmo o corpo para tirar onde estava aquilo, porque estava o tecido em volta daquele produto. Estava inflamado. Estava microzando, na verdade. Sim, com certeza. Por isso que ela precisa ficar em UTI. Com risco de vida, inclusive. Exato. Quem fala, mas a infecção, podia ficar generalizada, a pessoa pôr. E daí, voltando até o assunto do implante, o que é mais interessante? Como eu estava falando, que a prótese, ela seja estável. Que daqui a 10 anos, a gente abre e se precisar trocar, ela vai estar no mesmo lugar. Então, para você mostrar uma resistência do material, o material é muito resistente e ele é muito estável. É uma coisa que eu tenho... Olha, gente, não muda o formato. Uma pergunta. Tem que trocar depois? Tem. Tem que trocar. Não tem que trocar. Não existe nenhum tipo de prótese que fala, ah, colocou, agora... Estou pensando lá. É uma dúvida frequente disso. Ah, eu vou lá, vou colocar uma prótese. Escolho uma bem pequenininha. Interessa. Dessa aqui, com esse... Essa é a perfeita para mim. Pus. Está lá, bonitinho. Daqui a 10 anos, eu tenho que tirar por quê? Não, na verdade, assim, a minha recomendação, a minha recomendação de, hoje em dia, no Congresso de Cirurgia Plástica é que a gente, após esses 10 anos, que a gente tenha um controle melhor. Avalie mais. Uma avaliação. Então, por exemplo, tem alguns exames... Então, não é obrigatório. Deu 10 anos, ah, vou marcar de novo lá para o Dr. Marcelo. Não existe uma data de validade. A recomendação de todos os fabricantes é assim, que mais ou menos entre 10 e 20 anos é capaz que você precise dessa troca. Mas o que vai dizer? Às vezes a insatisfação da pessoa. Ou, então, por exemplo, ah, eu estou com 10 anos, minha mama teve um CD um pouquinho, ou às vezes eu não estou satisfeita com o volume, quero aumentar, reduzir, levantar o seio, se já vai fazer uma cirurgia para isso, que já aproveite. Mas se eu estiver super satisfeita, não quero mexer... Existe como fazer esse controle pós-operatório com alguns exames. Por exemplo, exame de ultrassonografia, até a mamografia, não é um bom exame para ver o implante. E até, se for o caso, se houver alguma dúvida, até a ressonância magnética. Que ela consegue mostrar algum sinal de fadiga do material antes de ele romper. Entendi. Então a gente consegue fazer essa previsão de troca. E às vezes precisa, e às vezes não. Às vezes não. E às vezes posso chegar a bater 20 anos com a próstata, satisfeita com ela, e aí depois pensar em trocar. Mas é interessante que você se programe. Já aconteceu comigo de troca de implante com 25 anos. O paciente, na verdade, não teve esse cuidado, acabou me procurando com 25 anos, de cirurgia, vamos ter que trocar. Na hora que a gente abriu, mesma coisa, a prótese estava em íntegra certinha. Porque é um material de qualidade. Com certeza. Mas a ideia é de que ela já tem algumas fadigas. Então ela já não tem a mesma estrutura que nem a gente estava mostrando aqui. Pode ser que ela já tenha alguns vincos internos, que ela já tenha uma fissura no gel de silicone. E isso, na verdade, mostra que essa fadiga leva a aumento de risco de rompimento. Entendi. E se romper também, é uma coisa que a gente sempre pensa, né? Às vezes a pessoa gosta de esporte radical, sei lá, piloto de automobilismo. Tem milhares. Generada hoje está em todos os lugares. Crêmio selvagem, né? É. Ou mesmo um acidente de carro, alguma coisa. Com esse impacto mais forte, eu estou dizendo. Uma coisa grave, que é um acidente. A pessoa toma um impacto do airbag ou da direção. Tem risco de romper? Tem. Na verdade, é assim, com impactos grandes. Então, por exemplo, que um acidente... Estou falando em situações graves. A gente está falando assim, num acidente, uma queda de moto, um acidente automobilístico. O que faria fraturar um braço, é óbvio que pode romper um implante por causa disso. Mas por ele absorver o impacto, também, na verdade, eu acho que até ele tem uma resistência bem considerável. Então, é muito raro isso. E também o que facilita é porque antes eu tinha essa impressão de que o que tinha aqui dentro, gente, se romper, se ia vazar. É. Não. Não, ele não vaza. Não, não vaza. Então, não é uma cirurgia de emergência, por exemplo, romper o implante, eu não preciso amanhã correndo que eu tenho que fazer essa cirurgia. Qual que vai ser, normalmente, os sintomas? Normalmente, a pessoa, quando tem o rompimento, ela perde um pouquinho do resultado estético. A prótese, ela perde a projeção, ela já fica mais espalhada. Então, esteticamente, você já tem diferença. Já daria pra ver. Segundo, ela começa, eventualmente, com uma mama um pouco mais dura. Então, ao toque, a prótese que ela já tem, ela é mais macia, o corpo, na verdade, a cápsula que recobre essa prótese, ela começa a endurecer. Então, ela começa, na verdade, na hora que você tem a palpação da mama, uma mama mais dura, mais rígida. E, por último, caso, às vezes, dor. Então, em casos assim, é óbvio que você tem uma necessidade de troca, mas algo que a gente consegue ainda programar. Eu considero que, às vezes, um prazo ainda tranquilo, se o paciente estiver assintomático, sem dor, é num prazo até uns seis meses, né? A gente conseguir fazer o planejamento de troca. Olha só. Não é urgência, correria, não. Não é urgência. Legal, né, gente, saber. Não é porque tem muita gente, muitas mulheres colocando prótese hoje, né? Não, é a cirurgia mais realizada. É, né? Não, no Brasil inteiro, a cirurgia plástica mais realizada é a prótese de mama, a seguida de lipospiração, que vem um pouquinho abaixo. Mas é muito pouquinho abaixo. Então, hoje, em torno de 15% a 20% das cirurgias é de prótese de mama. E a de bumbum? Boa. Prótese de bumbum é uma prótese... Gente, essa é a prótese de bumbum, olha. Esse é um dos formatos. Bem diferente, né? É um dos formatos da prótese de mama. É. E é sempre esse tamanho? Não, não. A gente, na verdade, assim, até com relação à prótese de mama, como é que a gente faz esse estudo de decisão de volume, de formatos? É claro que pode ser que você tenha uma amiga que tenha a mesma altura, a mesma... Será que o plantio que eu preciso nela é igualzinho? Tem tamanho de costas, né, gente? O que eu sempre, na verdade, eu uso, principalmente é o seguinte, qual o resultado final que você gostaria? Quero uma mama, por exemplo, mais junta ou não? Quero uma mama mais projetada ou não? Uma mama mais artificial ou não? Tem gosto pra tudo. Exatamente. Tem gosto pra tudo. E não quer dizer que é o gosto do médico. Eu senti isso aqui. O mais interessante. Deixa eu pegar esse aqui. É o bumbum. É o bumbum. Você nunca mais vai sentir uma chinelada. Nossa, esse aqui, bem. Olha. Não vai mais poder tomar a injeção. Não. Não vai poder tomar a injeção. E aparentemente, você olhando assim, parece um pequeno, né? Sim. Parece uma... Esse é um implante, acho que, de uns 270, 300 ml, mais ou menos. Tem outro formato também, assim? Tem, tem, né? Então, assim, a prótese de glúteo tem um formato que é o redondo, que a gente indica pra bumbum menores, vamos falar assim, mais estreitinhos, em comprimento, na altura. E tem um outro tipo de formato que ele parece oval. Ele parece, vamos imaginar, assim, um ovo de páscoa cortado no meio, aquela parte. É o que eu já vi. Isso. E ele tem, na verdade, assim... Parece uma gota. Ele é... Parece uma gota, vamos falar assim. Ele tem um resultado até mais natural do que isso aqui. Então, eu prefiro mais o da... Inclusive... Mas tem corpo que não fica bom naquilo. Não, não. Na verdade, às vezes, até pra quem tem um bumbum mais curtinho, a gente acaba indicando mais a redonda. Mas pra volumes um pouco maiores, eu prefiro a outra, que ela tem um... Ela fica mais harmônica, vamos falar assim. Quem anda fazendo a cirurgia de prótese de bumbum? Então, é um paciente que, normalmente, não fala pra ninguém. Ele vai falar... Ah, não. Ele vai falar que fez uma lipospiração... Que deu... Injetou um pouquinho da gordura ali. Que injetou um pouquinho de gordura ali. Mas ele tende, na verdade, a ter um pouco de receio. Até por um pouco de preconceito. Então, assim, quando você fala em prótese de bumbum, é óbvio que vão lembrar das popozudas da vida. E não é isso. A ideia da prótese de bumbum é você dar um preenchimento, mas que seja harmônico, que, inclusive, ninguém note. Exatamente. Porque, na verdade, tá faltando, né? Exatamente. Porque tirando as popozudas, né? Que querem ficar com o bumbum do tamanho, sei lá da onde, vai chegar aquilo. O pescoço, né? Sim, sim, sim. Mas que são casos específicos. Era pra ter um bumbumzinho ali, né? É. E a gente que não tem nada, né, doutor? Assim, e é uma cirurgia, ainda mais porque a preferência nacional ainda é o bumbum. É, né? Não é o peito, né? Não, não é. Nós não estamos nos Estados Unidos, não. Olha lá. Mas até por preconceito, existe uma procura um pouco menor. Ou, às vezes, até porque a brasileira talvez precise de um pouquinho menos. Menos, né? Também. Mas, assim, ainda procura um pouco menor, muito por causa desse preconceito. Mas é uma cirurgia que, quando bem planejada, ela tende a ter um efeito muito natural. Todo mundo, às vezes, relaciona com algo muito artificial e de maneira nenhuma. É uma prótese que, inclusive, até na hora da gente fazer o exame pós-operatório, a gente tem, às vezes, dificuldade de sentir onde está o implante. Pois mesmo? Porque é uma prótese que ela fica no meio do músculo. É, essa é a minha curiosidade. Quando a pessoa coloca, depois de pra sentar, ela fica sentindo. É, é. Ou eu estou em cima da prótese. É uma curiosidade que todo mundo fala. Mas, assim, se você prestar atenção... Você senta aqui no fundo. Na almofadinha. Você senta aqui no fundo do bumbum e a prótese fica aqui em cima. Ah, fica mais pra cima. Na verdade, você não senta em cima da prótese. Entendi. Porque a prótese, na verdade, imagina que se a gente dividisse em três pedaços... Você não pode colocar ela pra sentar em cima dela e ela fica com aquele bumbum baixo. Caído. Aí fica pior, né? Isso é uma coisa... Se você imaginar um bumbum em três pedaços assim, ela só preenche os dois acima. A parte inferior, um terço inferior... Onde fica o redondinho, assim, né, do bumbum. E a curiosidade é que ela é feita num plano, que, às vezes, o pessoal tem na mão. Ah, é na frente do músculo, atrás do músculo. Na prótese de glúteo, ela é feita dentro do músculo. Olha... É, o músculo glúteo maior, ele é muito grosso. Na verdade, no meio do... Como se fosse um sanduíche, vamos falar assim. Esse é o recheio do sanduíche. E por isso que ela acaba ficando mais natural até do que um seio. Exato. Uma prótese mamária você consegue. Porque a mamária é difícil a pessoa não perceber, né? Por baixo do músculo, né? É, tem duas... Tem praticamente assim, dividindo, tem algumas opções, vamos falar assim, tem alguns subtipos. Mas basicamente seria na frente ou atrás do músculo. Ou atrás do músculo. Isso. E atrás do músculo é o que fica mais natural? Então, depende. Então, eu confesso que assim, a rotina hoje é 10 a 15% também é atrás do músculo, o restante na frente do músculo. Olha... Qual a necessidade da gente ter que colocar na frente ou atrás? Não muda nada com relação a uma aumentação, não muda nada com relação a essa parte. O que muda é, se a pessoa tiver, vamos falar assim, uma cobertura suficiente de mama para poder esconder essa prótese, então não há necessidade de a gente colocar atrás do músculo. Então, em casos que dá para poder a gente posicionar o implante, que ele fique disfarçado por causa do próprio tecido mamário, é melhor colocar na frente por um motivo. Uma recuperação muito mais tranquila, pós-operatório menos doloroso. Então, isso acaba na verdade tendo um resultado final muito mais tranquilo. O paciente sofre muito menos, se possível. Mas tem casos que não tem como. Tem, quando tem a mama muito pequenininha. E a gente tem muito hoje em dia, ainda mais com a história das super dietas específicas, de restrição, de perda de peso, de porcentagem corporal de gordura muito pequena. Muito pequena. A gente está tendo, às vezes, muitos pacientes que colocaram lá atrás, às vezes buscando no consultório, falando assim, ah, minha prótese está mais visível agora. Mas por quê? Porque a mama, ela tende a emagrecer também, ela perde gordura. E você, às vezes, tem um implante mais visível. Então, na hora de planejar, até é histórico da pessoa, é interessante a gente ter... Tem que saber. Estou aqui com o prótese do bumbum na mão, gente. Só palpando o bumbum. E da prótese de mama é muito interessante a escolha, né? Porque, por exemplo, assim, eu gosto muito de próteses redondas. Tem a gota também, né? Tem, tem. A gota, na verdade, é assim, uma prótese que se você fosse olhar, ela não tem nenhuma para poder mostrar aqui, mas se eu fosse olhar de lado, ela... Fica mais bicudinha. Isso. Ela tem uma projeção maior no polo de baixo. E em cima ela preenche menos. Tá. Então, o que acontece? Mamas, na verdade, que tem um formato bonito, a gente poderia até escolher uma prótese é gota. Mas a redonda, ela tem uma tendência, por o centro dela ser o mais projetado, e a gente conseguir um pouco mais de projeção de colo. Entendi. Então, eu consigo... Com o colo mais bonito. Com certeza. E das próteses redondas, também tem o que a gente chama de perfis diferentes. Entendi. Então, se a gente for imaginar, por exemplo, o perfil que seria desde o perfil baixo, moderado, perfil alto, perfil super alto, o que muda seria a projeção da prótese. Entendi. Então, uma prótese perfil super alto, por exemplo, ela é um pouco mais estreita e um pouco mais alta. E ela dá mais projeção por causa disso. Ela dá mais colo. Não é que ela fica mais alta pra cá. Entendi. Ela fica mais alta pra frente. Pois bem, gente. Isso é feminino, mas tem masculino também, né? Tem, tem. Existe uma prótese específica pra masculino que ela é feita também atrás do músculo. Pra poder fazer uma projeção e pra poder simular como se fosse um... Um grande massa. Um tórax malhado. Um tórax malhado. É, tem aí uns atores. Às vezes você vê uns caras que aparecem o dia, da noite, malhado. Mas assim, tem que ser proporcional, né? Porque senão acaba aparecendo até que tem aumento de mama em homem. Exato. Porque é a ginecomaxia. Os braços magrinhos, as pernas fininhas. Ou às vezes, na verdade, às vezes uma cintura cheirinha. E eu... Pior ainda. Muito trabalhado. Fica estranho. Fica com aqueles pneuzinhos aqui na... Aquela maquininha de lavar o tanquinho. Tem que ter o tórax todo bonitão. Falar, opa... Bom sim isso aí, né? Gente, nós vamos fazer um intervalo voando, que eu estourei tudo que eu podia. Na verdade, eu acho que emendei dois blocos, né produção? Emendei. Tudo bem. A gente faz o intervalo rapidinho. Volta já. Tintim por Tintim de volta. Voltei aqui com a Roberta, que está com a corda toda na costura, né Roberta? Ó, já costurou aqui o zíper, o zíper. Juntando o forro. O forrinho está aqui, esse falta costurar ainda. É, não... Mas dá para montar. Aham. Só não vou arrebatar as costuras. Aí eu vou prender o bolso com o zíper. Aqui eu preciso tomar cuidado na hora de pôr o cursor. Para quê? Para ficar harmônico as faixinhas. As listas para a gente encontrar. Cursor treino. Na televisão ele gosta de dar pecinha na gente. Gosta de dar show. Mas é treino, a gente vai treinando, vai... Ele vai. Olha aí. Você está na televisão, Quilo. Basta ter pressa, ele... Não, tenha calma. Tenha calma. Ele sempre entra um mais fácil que o outro, né? É que ele está cortado maior. Tinha que estar cortado maior para o lado que você é dominante. Entendi. Embora eu costume fazer as coisas para o lado contrário, né? Mas... Para o lado que você... É, você usa mais a direita, o menorzinho tem que estar para a direita. Você usa a esquerda, o menorzinho para a esquerda. Entendi. Ah, dona Roberta, tem um pulo já. Passou. Vem até aqui. Você volta lá para costurar ele com fechado, é mais fácil do que se ele tiver aberto. Fecha e depois volta com ele. Aqui teria que estar tudo rebatido as costuras. Aqui também já está com forro. Ele vai ficar com dois forros, porque a hora que eu abrir, eu vou ver tecido, não vou ver manta. Isso faz uma diferença no acabamento. No acabamento, exatamente. Aí eu vou pôr o zíper de cima. Aqui também está com forro aqui. Aqui está com forro. E bato todas as costuras, né? Vai olhar certinho para ficar redinho. Tem uma pronta para desvirar. Eu só vou explicar a alça. A alça é meio... Como ela vai por fora, tem que pregar antes para não ficar... Para ser mais fácil de pregar e para ficar... Eu vou usar o couro sintético. Eu tenho que colocar a alça antes de fechar, então. Antes de fechar. Um pedacinho eu cortei, um retangulinho de 3 centímetros, que é a largura que eu quero, por 7. Argolinha D, ou meia argola, depende de onde vai comprar. Chama por um preço. Eu coloco um reforçinho de tecido, porque como ele é um plástico, ele é um sintético, ele cede um pouquinho. Não é uma bolsa que a gente vai carregar peso, mas é bom. Você passa uma colinha dessas de papelaria mesmo, um pedacinho de tecido, passo na argolinha. Até para não desgastar tanto o sintético, né? Vem aqui. No meu dá mais ou menos um dedo meu. Ou mede 2 centímetros para não ter perigo de pegar a costura. E vou pregar. Posso usar o mesmo pé de zíper, não tem problema. Até mais fácil para costurar na beiradinha. Eu vou fazer só uma costura no meio, mas é legal fazer um quadradinho em toda a volta dele. Só para a gente mostrar como que fecha, para dar tempo. Bem devagarinho que está ficando grosso, né? É, ele é grosso. O sintético não gosta muito de muita costura. Então se tiver que dar um retrocesso, é um retrocesso só. Eu faria aqui... Deixa eu ver onde está a câmera. Mais fácil. Aqui, gente, ó. Como que eu faria? Subiria a costura. Faz um quadrado. Aqui, aqui, volto. Desço a costura. Aqui, aqui, volto e arremato. Para ele ficar um quadradinho, ó. Bem reforçadinho. Uhum. Esse lado com a meia-argola, esse lado sem nada, vou pôr para dentro o regulador de alça e fechar aqui. Eu só fecho depois da bolsa pronta. Tá. Porque se eu não prestar atenção nisso, eu coloco a alça toda enrolada. Uhum. Opa! Caiu tudo. Caiu tudo. Ah, caiu. Mas caiu, coloca. Eu sou estabanada. Ah, juntou duas. Juntou duas. Juntou duas. Não tem problema, não. Para fechar a bolsa, o lado... Tirar todos esses negócios daqui. Aí, do outro lado aqui, eu costuraria a parte lisa e ficaria toda a alça aqui dentro. Para fechar a bolsa, juntaria aqui a parte que tem o bolso com o fundo. Alfineto bem. Aqui, eu junto o comecinho da bolsa com o comecinho da bolsa. Deixa eu tirar o alfinete, que aí não vai. Costurinha certinha, com costurinha aqui. Uhum. Zíper dobradinho para o lado do forro, para dar o acabamento bonitinho aqui na hora que eu viro. Costuro toda a volta, deixo mais ou menos 10 centímetros aberto no fundo, um tanto que eu consiga virar. No forro. Bolsa costurada toda a volta. Uhum. E aqui a abertura. A abertura para desvirar. Aí a bolsa vai nascer, gente. A bolsa vai nascer. Ai, meu Deus do céu. Me dá um nervoso quando eu vejo isso. Primeiro, eu só viro o forro para cá. O coração aqui para cá. Enfio. Eu visto a bolsa, na verdade, dentro do forro dela. Olha que é um parto normal, né? É mais fácil de fazer. Só que esse buraquinho não dilata. Não. Aí a costura tem que estar com retrocesso, bem reforçadinha, para a gente poder puxar e não... Não rasgar. Não desfazer a costura e não rasgar. E vai devagar. Virou. Essa aqui eu fiz basiquinha, só tecido preto. Porque eu só tenho bolsa colorida, né? Aí você vai sair com roupa colorida, não nem uma bolsa combina. Exatamente. Ajeita bem o cantinho. A alça pode sair. Ajeito bem. Volto ela para dentro do forro dela. Fecho com pontinho à mão. Aqui, quando eu fecho com pontinho à mão, o que eu faço? Eu trago ela aqui junto e dou umas pegadinhas no partinho. Agora não tem perigo, você vai tirar o celular, vem fogo, vem tudo para fora. Aí vira de novo. Virou. Aí ela está prontinha. Olha, uma pretinha básica. Uma pretinha básica. Aqui, depois que eu trago o zíper, aqui eu dou uns dois pontinhos para ele não ficar entrando aqui no cantinho e ficar facinho de abrir. E está pronta, gente. Lembra que ela é famosa, que tem um macaquinho de grato? Aí eu descobri que agora tem o tecido que eles usam para vender no Brasil. É, Bárbara. Quando só tinha na China ou nos Estados Unidos. Aí você importa os macaquinhos parecidos. É. Né? Parecidos. Porque a gente compra lá na China para vender, né? É, você faz aí, você cria o seu bonequinho. Exatamente. Gente, olha que linda. Olha, é uma graça. Muito, muito show. Aí fica básiquinha. E aí tem um bolsinho aqui. Aí o bolsinho aqui, acabadinho, ó, com tecidinho, sem ficar mostrando nada. Nesse você fez um cutezinho. Fiz um cutezinho. Ficou linda. Berta, deixa o seu contato pessoal, que o meu tempo foi tudo hoje. Face, Instagram, teleiarobertapaciência. Tá aparecendo aí na tela. Essa é a pessoa que mais tem paciência na vida. Ela já tem nosso sobrenome. Já vem de família. Doutora, antes da gente terminar aqui, deixa eu voltar aqui, Célio. A gente está no porão aqui, ó. Estava derrubando tudo. Estava no porão aqui. Tá no ponto. Deixei mornar. É, ó. Você pega, colocou, contou até 10, não queimou o dedo, está mornado. Você pode pegar o copo de iogurte. Natural, que aí no caso é aquele que a gente comprou, qualquer marca, né? Então. Integral, né? É legal você comprar uma marca que você, que deu certo já alguma vez. Porque já aconteceu comigo de iogurte não virar de alguma marca aí que não deu certo não, viu? Então não pode ser uma marca muito baratinha. É. Ser uma marca mais antiga. Mais antiga e tal. Aí que eu faço aqui. Passa o filme. Já vai virar iogurte? Porque não tem tanto. Você pode pegar um que tem tampa e colocar a tampa plástica. Ó, tá quente aqui, cuidado. Olha lá. Até grudou. Ai, ai, ai. Ó. Aí, é... Alessandra, tem aquele pano de prato do Tintin aí? Nós vamos deixar ele lá dentro do... Tem, tem. Deixa ele no porão. Olha. Fala no porão. Fala no porão, gente. Tá um porão isso aqui hoje mesmo. Ainda bem que vocês não veem a baguncinha da cozinha. Mantenha ele aquecido e num local que seja quente e não vá ter vibração. Então, Alessandra, vamos pôr no forno. Pôr dentro do forno, que a gente vai usar até amanhã. Dentro do forno. Tá bom. E aí... Então aí eu deixo ele embrulhadinho assim num... Embrulhadinho. Pra ele, 12 horas. 12 horas. Precisa mexer. Nada. Nem laspear. Não. Não, não pode. Não pode. Não atrapalha o processo. Até na receita eu coloquei o opcional. Se você quiser colocar duas colheres de leite em pó, ele vai ficar um iogurte mais cremoso assim também, tá? Um iogurte natural mais cremoso. Aqui, ó. Depois de 12 horas, ó. Ele vai ficar um iogurte aqui delicioso, ó. Gente, olha isso. Olha que delícia. Esse iogurte aqui. Esse iogurte natural. Natural. Esse, tá vendo? Que ele tá bem sólido assim, né? E pra fazer dele, Grego? Então, aí o Grego. Quer que eu mostre já aqui? Já que eu não tô mais tempo. O programa tá acabando, né? Tá já. Acabou. A gambiarra que eu fiz, ó. Vou mostrar a gambiarra que eu fiz, ó. Olha, Celso. A gente não descobrava. Aqui é o seguinte. Você vai pegar o iogurte natural, pegar um pano de prato seu, um escorredor. Bem limpo, bem limpo. Um escorredor. Colocar numa panela, mas que o fundo do escorredor não encoste, né? Pra dessorar. Não vai peneirar. E aí, deixar lá de 9 a 12 horas até dessorar isso aí. Aí, dentro da geladeira. Dentro da geladeira, é. Porque aí, aqui, ó. Olha lá, colhe. Já tá o Grego, tá vendo? Tá vendo que ele é bem mais... Bem cremosinho. E quanto você colocou aí pra dar esse tantinho? Então, esse tanto aqui foi todo o litro, como se fosse isso daqui, ó. Tudo isso daqui. Então, esse tanto de iogurte natural vai virar esse tantinho de Grego? É. Tem mais um pouco, gente. Tem mais um pouco aqui. Mas é bem menos. Bem menos. Tá vendo como reduz, né? Porque o soro dele, que na verdade dá volume nesse aqui, tá embaixo da panela. Que virou meu whey natural. É, que é o whey que eles hidrolisam, eles solidificam, vira pó e tal e vende lá pra o pessoal que manda aí, né? Raspa bem, porque tá tudo iogurte grego no nosso guardaná. É, você tem que raspar. Pega mais uma colherzinha, Alessandra. Quanto tempo, então, que eu deixo na geladeira, passando pra tirar o sorinho? De nove a doze horas. Você vai dando uma olhadinha, né? Vê se tá dessorando legal, tudo aí você pode. Não tem problema, que já tá pronto, né? Aham. E aqui... Já passou por esse processo aqui. Ó, o whey fica tudo aqui, tá vendo? Aqui pra mim. Não sei se dá pra ver aqui, Vini. O sorinho, Vini. Aqui, ó. Opa, opa, opa. Voltou. Tá tudo aqui no fundo, ó. Esse, se você não quiser beber, eu posso fazer o bolo no lugar do leite. Pode fazer bolo, né? Pode, né? Pode sim. Se for fazer nada... Posso colocar uma vitamina mesmo que eu queira fazer? Pode. Se for fazer nada, você joga fora, senão ele vai estragar, né? Tá, não pode ficar guardando, né? Não. Agora aqui é o seguinte, pega uma maçã e rala ela e passa pela peneira, deixa aquele purêzinho bem tranquilo mesmo, pra você... Faz um suquinho mesmo. Nossa, mas por que isso? Porque a maçã, ela tem uma pectina natural, né? Quando eu faço a geleia, você põe a pectina do limão, mas é porque você tem uma tonelada de açúcar, né? Aqui não. Então aqui você põe uma maçãzinha. Pra ele ajudar a ficar... Umas gotinhas de baunilha. Aí vai ficar aquele... Que tá fechada. Fechada, vamos lá. Mas enquanto isso... Deixa eu abrir aqui. O adoçante, a gente só tem stevia aqui, eu não vou pôr. Só porque a stevia, ela amarga um pouquinho. É legal uma sucralose, aquele forno de fogão. Nem coloca adoçante, gente. Coloca mel, que fica divino. Eu vou colocar aqui um toquinho de mel. Eu gosto até, sabe como, Polly? Canela. Canela e granola. Não precisa nem adoçar com... Colocar adoçante, fica delicioso. Vai do paladar. Se você ainda tá com o seu paladar muito doce, adoça um pouquinho com o adoçante. Ou até com o açúcar, né, Celso? Tá bom. Pode. É, é que com o açúcar... E o açúcar, depois, ele começa a caramelizar aqui. Não sei se a consistência vai ficar tão legal. Mas o importante é isso. Você colocar e você até com o fuê, não vou bater com esse grandão, pegar aquele fuê menor, você bater pra você aerar o grego, né? E aí, depois disso aqui, feito isso, ele tá pronto. Mas olha a diferença, ó. Um litro de natural, olha o quanto deu de grego. Tá vendo? Dá uns 300 ml aí, hein? É, uns 400 ml. É, o máximo. E aí, tá pronto. Aí você deixa na geladeira pra ele dar aquela sua solidificada melhor e tá pronto pra comer. E se quiser, não colocar nada e deixar ele natural, assim, também. Também, pode deixar. Pode deixar, só coloca a pitina na hora, né? Ah, então... Só a maçãzinha. Aí não precisa nem colocar o açúcar, nada. Nada. Na hora, quem quiser, faz como quer comer na hora. Já volto aqui, gente. Nossa, mas o que aconteceu com o nosso programa hoje? É, tá... Voou! Ele foi embora, a gente nem viu ele passar. Mandar um beijo pra Gisada Sartori, pra Sandra Maurício. Vai participar do sorteio. Sandra, pra Rosana de Moraes, tá dizendo aqui que o doutor é top. Ela recomendar. Tá assistindo, doutor. Obrigado, Rosana. Eu acho que... Falar de cirurgia plástica, gente, sem precisar falar aí do que a gente quer, é assim. Uma coisa que tá te incomodando, vale a pena uma consulta, né, doutor? Sim. Conversar. Acho que o passo inicial é esse. É. Procurar, na verdade, conversar com especialista. Aliás, inclusive, sugiro que procure sempre saber se realmente o cirurgião plástico, ele tem essa formação. Existe um site da Sociedade de Cirurgia Plástica que... Não é formado em cirurgia, é médico, mas você acaba fazendo alguns procedimentos, né? Acho que passou por vários treinamentos, teve uma prova de título pra poder documentar que essa pessoa é capaz de realizar um procedimento. Acho que é o primeiro passo. E ver o histórico também de quem já fez, né? Acho que é fundamental, tira todas as suas dúvidas, vai na consulta, às vezes com um rascunhozinho de todas as perguntas que você deveria tirar antes da cirurgia, pra você ter certeza. Acho que esse é um passo fundamental pra cirurgia, se preparar. E lembrando que a cirurgia plástica hoje não é só estética pra, ai, quero mexer no meu nariz, porque eu não gosto disso, ai, vou colocar, puxar alguma coisinha, vamos... Tem pálpebra, por exemplo, ela é uma cirurgia da saúde, porque vai caindo tanto o olho que a pessoa não enxerga mais, né? É a cirurgia em homens mais realizada. Ela tem um nome feio, chamado bleforoplastia. E é feio mesmo. E daí é muito interessante. Como você estava explicando, a história de a cirurgia plástica, ela começou com a cirurgia reparadora. Então as origens das cirurgias estéticas foram advindas do que conseguiu evoluir a cirurgia reparadora. Mutilações, perdas de membros, feridas complexas. Queimaduras. Queimaduras, queimaduras é fundamental, na verdade, o quanto evoluiu a medicina da cirurgia plástica com relação a queimaduras. Por causa da queimadura. Reconstrução de mama, a gente estava no mês passado, no mês do outubro rosa. Então é fundamental que o cirurgião plástico, que você saiba até que o cirurgião plástico tenha essa formação. E que às vezes ele vai ser necessário na sua vida um dia, por algum motivo não estético. Exatamente. Tá bom, gente? Gostou, doutor Marcelo? Nós aqui do Tintim adoramos, doutor. Vamos voltar para falar especificamente de uma por mais tempo. Vamos, vamos. Adorei, viu? Não é? Adorei. Passa muito rápido, minha gente. Parece que coloca o contato, doutor Marcelo, quem quiser conversar mais com ele, ó. Isso mesmo. Uma das, né, que teve coragem de mandar mensagem, porque a gente sabe que muita gente assiste e fala, ai, nem vou mandar mensagem. Rosana de Moraes recomenda o Tintim também. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor. Isso aí. Vamos cimentar nosso iogurte, gente, que o tempo do Tintim já acabou. Acabou. Vai chegar aí o Rio Claro Notícias, depois tem esporte. Qual você quer? O grego. Eu quero começar pelo grego. Ah, que eu não sou boba nem nada, né? Se você deixar na geladeira, a pectina da maçã vai agir mais ainda e ela vai ficar bem consistente. Vamos cimentar sem nada, né? Para a gente saber o gosto que tem. Vamos cimentar que é uma delícia. Ah, eu também quero provar e... Não é, vamos lá, desculpa aí. Só um pouquinho. Só um pouquinho? Tá ótimo. Gente, que sabor delicioso. Né? Com mel, não precisa tomar. Não deve nada para aquele que você vai comprar na gôndola do supermercado lá, né? Pelo contrário, fica até mais gostoso. Fica mais gostoso. Menos ácido, né? Acho que o sabor é delicioso. Geladinho, o nosso tá geladinho, mas não tá tanto. Não tá tanto. Vai voltar para a geladeira. É, se quiser colocar uma geléia de fruta, uma granola, um mel, aí vai dar... Delícia, certo? Do gosto, né? Não tem... Ó, para você ter aquela refeição saudável que você mesmo faz. Já de manhã aí, delícia. Tirando aos poucos a sua vida os produtos de prateleira. Ótima receita para você. Faz, que eu tenho certeza que você vai fazer, mas manda a foto para a gente, tá? Ó, e lembrando que para fazer agora, ó, nunca mais compre iogurte, viu gente? Ó, separa já a sua sementinha aqui, ó. E daqui dois dias você faz de novo, porque já vai ser acabado. Com isso aqui, você vai fazer o seu próximo iogurte, e o próximo você separa mais um e vai fazendo sem comprar mais. Adorei. Nossa, delícia. Gente, não tenho mais tempo. Um beijo grande para vocês. Amanhã é sexta-feira, a gente vai ter música. Eba! Musical? Vai ter música. É um grande viola. Muita coisa gostosa. Ó, que delícia. Ó, legal. Modão. A viola caipira? Opa, olha que gostoso, hein? É legal. E vai ter também o quê? Bolo vulcão. Gente, nossa, tem uma semana já enfiando o pé na lata. Ai, 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 meu Deus do céu, que o doutor não nos ouça, né? Bolo vulcão. A gente come e depois fala, doutor, dá para tirar esse coisinho aqui? É, aqui, ó. Mas e a boca? Divide, é para fazer para a família, para os amigos, tá? Não come tudo sozinho, não. Tchau. Até amanhã. Até amanhã, hein? Fiquem com Deus. Tchau.